Boa tarde pessoal do canal, hoje eu vou gravar esse vídeo bem rápido como sempre, meus vídeos são bem rapidinhos só para mostrar as plantas, fazer o replante e hoje eu quero fazer o replante dessa Denfal ela já tem uns 3 anos que eu tenho ela e ela já colocou 3 hastes de flores e agora já está vindo com essa outra aqui ó e aí eu vou fazer logo o replante dela porque o substrato já está muito velho, tem uns 3 anos já que eu tenho acesso aqui e nunca fiz o replante, então hoje eu vou fazer o replante dela vou tirar ela aqui do vaso, ela está plantada só no carvão olha gente como ela está substrato, só tem raiz, nem tinha substrato mais e ela já vem saindo os brotos novos aqui ó tem 1, 2, 2, vem saindo mais 2 ali, 4, ela está com 5 brotos novos, então vou fazer o replante dela para ela ficar melhor para ela se preparar para a nova floração, eu vou tirar aqui depois eu mostro como ficou olha aqui ó, eu tirei, fiz 3 mudas ó, essa daqui ficou com 5 bulbos, essa daqui ficou com 3 e 3, 6 aqui pequeno e saiu mais essa outra mudinha aqui ó, com 2 e saindo 2 brotinhos novos aí eu vou fazer 3, aí vou fazer 3 e replantar em 3 e depois eu mostro, pois ela é muito boa a foca não, ela está bem perto então gente aí ó, replante como ficou, eu fiz 3 mudas ó, então ficou essa grande, essa aqui média e essa pequenininha que vem com 2 brotos então agora eu vou botar o adubo dela, que é o adubo orgânico que eu uso e tem me dado muito bem com esse adubo das minhas orquídeas eu uso também o foliar como eu já mostrei e foi isso aí, vou mostrar esse replante e muito obrigado e até o próximo e aí